o que que eu tô fazendo? Então eu comprei esses alquilianos em Daial, tem até um vídeo quando eu fui comprar lá em Santa Catarina, daí só nesse truquinho de sanção do campo. Daí agora eu tô colocando aqui ó. Olha que legal que ficou. Essas bandeiras que eu comprei em Santa Catarina, você tá vendo? Paraná. Jacarana né, o nome. Então agora coloquei mais um truquinho ali ó. Eu vou deixar na sanção do campo mais nessa jacarana. E agora vai tipo tricotando assim. Vou usar esse filetinho aqui ó, que tem na qualquer casa. Tem isso aqui pra amarrar pacote, tem. E também assim, como sempre lugar de jardinagem, tipo casa de essas lojas grandes assim que tem tudo. O horário de verão começou aqui no Paraná, no Brasil todo né. Então eu tô me adaptando. Tá um tempo chuvoso aqui. Então melhora na casca sempre, porque consegue reter bem, reter com pouca umidade. Vocês conseguem, vocês conseguem ver lá. Sempre tomar muito cuidado pra que não pegue as raízes. E vai costurando né. Sempre que eu pego a madeira eu faço um montão de furo. pra que eu posso, eu posso ir passando por ela. Que no momento ele não vai ficar tão bonito, mas depois que enraizar, a raiz cobre tudo, daí fica legal. Tem mais espaço que elas tem pra, pra crescer. E é ruim pra você ficar trocando toda hora de madeira né. Então assim você já bota numa madeira que faz um arranjo bonito. E vai se ajeitando. Jacarana então é o nome dessa madeira. Eu até tenho mais outras plantas que eu vou trazer pra cá. Tem uma que tá com vaso que eu não consigo furar. E uma catleia aqui sem identificação. Acho que sem identificação. Então eu vou confirmar lá depois. O importante é que a planta fique muito firme. Como se esses fiozinhos aqui fossem as raízes da planta. E é um exercício. Se alguém continuar falando comigo aí debaixo eu vou continuar falando tá. Respondo lá e respondo vocês. O pessoal acordou pra tomar café. E acho que é isso. E acho que é isso. Deve dar um ganchinho pra enrolar bem. Pronto. Arranjo pronto. você acha que elas vão gostar aqui, jacarana ou já gosto? se você está no campo, ela já gosta, que estão enraizadas depois tem toda essa jacarana pra crescer em volta elas são plantas irmãs, vai ficar um arranjo bonito vão crescer mais rápido, são muito pequenas e essa daqui, olha essa madeira aqui, essa jacarana muito legal, né? e aqui já tinha um buraco, né? da própria madeira, só encaixei ali acho que vai ficar muito legal, deixa eu virar assim pro sol as etiquetas já estão ali, eu mantenho pessoal, as pessoas estão começando a pedir pra comprar minhas orquídeas como eu não moro aqui, é complicado de eu pegar orquídea tipo, eu tenho que ir no correio, tem toda essa situação nas férias, eu vou tentar vender alguma coisa que eu estou com pouco espaço aqui daí eu fico aqui, eu fico um mês aqui daí tem como botar no correio e tudo, né? então quem tiver interesse, né? fala comigo que a gente vai conversando tá bom? esqueça de dar um like agora eu vou fazer um outro vaso aí eu acho que vou gravar também, tá? depois eu vou ficar quieto, eu vou ver o que estão falando lá embaixo, né? vamos lá por tanto tá bom? beijo, um abraço pra todos vocês ah, tem festa de um vídeo, né? os próximos vídeos vão ser de lá um beijo à Lara, vai ser muito bacana Deus vando, vai estar lá também como é que eu consiga gravar alguma coisa com ele abraço e assim... eu vou passar不過 pontos